Tudo indica que as atualizações de Godfall chegaram ao fim e a empresa meio que se despede de uma forma bacana. Será que acabou mesmo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e no vídeo de hoje nós vamos falar de Godfall, esse game que muitos odiaram quando saiu e que eu, jogando recentemente pela primeira vez, tô amando. Tá sendo paixão à primeira vista, na moral, mano, tamo fazendo live, quem tá acompanhando tá ligado, né? O jogo foi basicamente o primeiro anunciado pra Playstation 5, mas que depois saiu também pras outras plataformas. E ontem, dia 28 de julho, a empresa Gearbox Publishing, responsável aí, né, pelo game, soltou um comunicado que nós vamos ler junto aqui e alguns mimos também, né? Eles presentearam os jogadores com alguns mimos e, galera, na minha opinião, é uma despedida. Peço que, por gentileza, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, como também, né, deixe aqui o seu like junto de um comentário. Assim ajuda no engajamento e faz com que o YouTube notifique sobre os próximos vídeos ao entender que você gosta do conteúdo. Se mesmo assim não estiver recebendo notificações, entre no nosso Discord oficial e Telegram também, que lá, pessoalmente, eu aviso sobre tudo o que rola no canal e você não fica mais dependendo do YouTube. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Aqui a gente tá no site da Gearbox Publishing. E vamos entender melhor isso aqui. Ontem, a empresa publicou isso aqui, ó. Godfall, uma porção de gratidão. Vamos lá. Primeiro, em nome de todos da Counterplay Games, quero agradecer a todos os fãs de Godfall que nos apoiaram desde o nosso lançamento em novembro de 2020. Quando começamos a trabalhar para dar vida a Godfall, não tínhamos ideia do quão gratificante seria a jornada. Navegar no desenvolvimento e planejamento por meio de uma pandemia global, sendo o primeiro jogo do PlayStation 5 revelado, o primeiro jogo do PS5 a passar na certificação e participar do lançamento do PlayStation 5 foi apenas o começo. Desde então, lançamos três grandes conteúdos, uma expansão, inúmeras atualizações e finalmente lançamos em seis plataformas. Somos eternamente gratos pela oportunidade que tivemos de servir você com o Godfall. Aí aqui eles colocam um DualSense, né, ao lado aí de uma edição fechada de PlayStation 5 e tal. Agora vamos lá. Pra resumir, somos humildes e nossa gratidão é infinita. Como um pequeno símbolo dessa gratidão, criamos uma série de novas skins para todos os jogadores desfrutarem em Godfall. Pra aqueles na PlayStation, Steam e Epic Games Store, você pode resgatar... Aqui, ó. Pode resgatar pelo site, Shift. Beleza. Para os usuários do Xbox, você pode baixar as skins como um pacote de conteúdo gratuito na loja da Xbox. Então, ó, pra quem, pelo que eles estão falando aqui, quem tem PlayStation ou PC, seja o game na Steam ou na Epic, vai ter que digitar esse código aqui, estão vendo aqui? Esse código no site. Eu vou abrir o site aqui pra vocês verem. Mas vamos terminar aqui, vamos lá. Aí aqui eles colocam, né, o código, falam quais são os nomes, né, das skins, pra quais personagens. E vamos lá. Embora não estejamos mais trabalhando ativamente em conteúdo adicional, olha aí, repito. Embora não estejamos mais trabalhando ativamente em conteúdo adicional, os servidores continuarão sendo mantidos no futuro próximo. monitorar, vamos monitorar, né, os comentários sobre o Godfell no Reddit, mídia social e qualquer relatório de alto nível enviado à nossa página de suporte ao cliente, à medida que os jogadores continuarem desfrutando de Godfell no futuro. Beleza. Gostaríamos mais uma vez de estender um enorme obrigado à nossa maravilhosa comunidade por todo o incrível apoio e feedback. Nós realmente apreciamos todos que estiveram nessa jornada pela Appirian conosco. Aqui eles mostram, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui numa... É, não dá pra aumentar, tá? Aumenta? Aumenta um pouquinho. Aqui dá pra ver um pouquinho, pessoal, ó. Das seis skins que eles estão dando. Aparentemente, pelo que eles disseram, né, são skins únicas pros personagens. Ainda que na imagem, fala, né, mostra o código pra desbloquear e tal. Bom, então vamos lá. Básica, eu já desbloqueei isso ontem. Então provavelmente não vai deixar eu fazer de novo. Mas, ó, quem é da Xbox, na própria loja vai ter lá um pacote novo pra você baixar. Aí os demais vão abrir esse site. Eu vou deixar o link também, tá? Na descrição pra vocês. E entrando aqui, beleza? Você pode entrar pelo... Pelo Playstation, Steam, tal, do jeito que você quiser. Beleza. E depois que você fizer, né, o login, então, você vai digitar aqui aquele código. Colocar aqui, que é, no meu caso, Playstation PSN. E clicar em Check. No meu caso, eu acho que não vai dar mais nada. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Ó, já tá falando que já foi resgatado. Sim, porque eu já resgatei. Vamos agora lá no console pra vocês verem. Ó, pessoal, aqui eu já estou no jogo, tá? E se eu olhar aqui as notas oficiais, podem ver, ó. Aqui já mostra, né, Desbloqueie o pack de gratidão. Como eu já fiz, inclusive, tá aqui falando, ó, ontem, tá vendo ali, ó? Tá falando aqui, ó, ontem e tal. Já tá no meu jogo. Então, agora entrando em Godfall, mano, esse jogo é muito lindo, cara. Puta merda. E esse traje que eu tô utilizando, mano, você desbloqueia depois que você dá final, né, no modo história. É maravilhoso demais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns. Não aparece nada na tela, tá? Não aparece nada na tela falando assim, Ah, recebeu, pá, não. Não aparece nada, tá? Depois que você resgatar, pra ter certeza se você recebeu ou não, é só você entrar aqui na opção Cosméticos. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, mano, que fica melhor aqui pra mim. Aí. Tá vendo aqui as opções Cosméticos? Aí eu tenho aqui, ó, estandarte, armas, um monte de coisa. A gente tem que entrar na Bravo Guarda, né, que é o nome da armadura. As armaduras se chamam Bravo Guardas. Entrando aqui, deixa eu tirar a minha câmera, que fica melhor pra vocês verem, ó. A dessa armadura, né, do leão, é essa daqui, a armadura nova. Olha só. Lindo, né? Juba Prateada, Realeza Arconte. Lindo, 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 lindo. Ela é uma armadura lendária, de nível lendário, mas eu não vou vestir ela agora, não. Eu gosto muito dessa que eu tô utilizando. Vou mostrar pra vocês rapidão a de outros personagens. Ó, vamos lá. Cosméticos. Depois eu volto minha câmera, tá? Ó, Bravo Guarda. Messa. Mensageira da Unificação. Eu brinco falando que essa aqui é a armadura de Ares, do meu signo, tá ligado? Olha só. Irada, né? Muito irada. Essa é a armadura especial. Messa. Vamos pra cá. Esse traje eu não liberei ainda. Esse aqui eu liberei? Sim. Ilumina. Vamos ver. Lá em Cosméticos. Tá aqui. Esse é o traje novo. Ilumina. Recompensa de Renzai. Linda essa cor. Contornos dourados, né? Muito bonito. Escuderonte. Nossa, esse traje é muito louco, velho. Olha só. É um bisorão. Bravo Guarda. Vamos ver no dele. Será que... Pra ele não tem. Olha, não tem, cara. Não tem pro Escuderonte. Tá vendo? Todos estão... Não tem. Então pro Escuderonte não tem, galera. Pra Vertigem, eu sei que tem, porque eu vi, mano, lá na... na imagenzinha lá. Ah, aqui, ó. Nossa, velho. Que lindo, mano. Eu adoro esse traje aqui, porque ele me lembra os guerreiros Black Kamen Rider, né? Os guerreiros Kamen Rider. Olha aí. Vertigem. Divina Erudita. Nossa, que lindo, mano. Que lindo. Que lindo. Tá muito bonito. Beleza. Esse traje, eu acho que eu não desbloqueei, mano. Ah, desbloqueei. Moebius. Vamos lá. Vamos ver se tem pra ela... Ah, pra ela não tem. Não tem pra ela. Você, Égide. Vamos lá. Mano, pro Égide tem mais que uma. Caraca. Nossa, que da hora. Tem essa daqui pro Égide. Mano, olha que lindo, cara. Meu Deus. Tem essa daqui. Nossa, tem essa daqui. Lindo, 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 cara. Absurdo. Muito bonito. Beleza. Pra você, minha garota, a Phoenix. Tem. Phoenix, deusa cinzenta. Esse é o traje a cor, né? Cabelão, bonito. Beleza. Nossa, essa daqui eu amo, cara. Águia cinzenta. É um dos trajes mais bonitos que tem do jogo, mano. Vamos ver se tem... Não tem? Tem. Eu acho que esse é daqui, ó. Águia cinzenta, cavaleiro, opalescente. É branco com traços dourados e não brilhantes. É... Detalhes em fosco. Bonito também. Vermelhão, da hora. Tifão. Será que tem alguma coisa pra ela? Tem. Ó. Tifão, mão do dragão. muito bonito. E Tifão... Nossa, mano! Tifão precursor da destruição. Olha aí. Nossa, bonito demais. Nossa, bonito mesmo. Gostei. E aí, eu acho que tem só mais um. Amistício. Não sei se pra ele tem. Vamos dar uma olhada. Amistício não tem. Né, não tem. Não tem. Aí ficou faltando mostrar um que eu tenho certeza que tem, mas eu não tenho o traje dele ainda, eu não desbloqueei. É o do Garra Implacável. Não dá nem pra ver, ó. Não dá nem pra ver porque eu não desbloqueei ele ainda. Falta Orbe do Esquecimento, tá ligado? Aí, deixa eu voltar a minha câmera aqui. Aí. Mano, eu vou colocar, eu vou colocar do meu do meu Juba aqui. Até depois pra eu fazer umas fotinhas, tá? Aí. Olha que brabo, né? Muito bonito. Galera, então assim, eu não sei, honestamente, eu não posso dar certeza, né, que acabou o game, mas aparentemente eu tenho isso comigo, né, esses brindes e essa declaração e tal, como um sutil, olha, acabou, tá? Não vamos produzir mais nada, vamos manter os servidores, obrigado pela força, por tudo, e pegue esses brindes aí e, tchau, show e tchau, né? Comenta aí se você acha que é algo diferente disso. eu acredito que Godfall acabou, tá? Mas não aqui no canal, porque a gente vai continuar fazendo muito conteúdo que eu tô adorando esse game. Lembrando que as nossas lives acontecem todos os dias de manhã e também à noite, tá? E o Godfall a gente tá fazendo geralmente no período da manhã, mas, bom, pode ser que por um motivo ou outro a gente acabe fazendo à noite também em um ou outro dia, mas deixa meio que anotado aí pra acompanhar as nossas lives de manhã. Inclusive, vamos jogar com os membros, tá? com os inscritos, a galera que pegou o Godfall, o jogo tá baratinho, cara, se eu não me engano, se você já tem aquela versão na Playstation que foi dada de graça, você, por 60 contos, se atualiza pra versão full, ultra e é bem legal, tá? Se você vai baixar, fala aí se você gostou das armaduras, cara, esse jogo é maravilhoso, a gente vai trocando ideia. Um beijo pra você, sucesso, obrigado por tudo, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!